Olá meninas, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais um trabalho essa semana, não é mesmo? Eu havia pedido para vocês que riscassem o risco do jarro com as flores, ok? Eu já risquei o meu aqui, que está no pano, é um jarro com várias flores, porém tem umas florzinhas pequenas aqui, só que eu não fiz ela não, só pus os pontinhos que na hora que a gente for fazer, nós vamos desenhar esses detalhezinhos da florzinha no pincel, tá bom? Então vamos lá, vocês vão pegar para mim o pincel 18 ou 20 e vamos fazer aquele trabalho de sombreado aqui embaixo, tá? Para a gente fazer um trabalho aqui bem bacana, eu vou pedir para vocês pegarem a tinta azul escura, que é o azul cobalto, azul turquesa, qualquer um dos dois vai ficar bacana, vamos lá? Então já com a tinta que eu falei para vocês, que é o azul mais escuro, né? O nosso pincel grande, vamos molhar na tinta, olhem Aí vamos na borda do vidro e vamos tirar todo o excesso, igual eu já ensinei para vocês, tá? Vocês vão rapar bem o pincel, ó Porque como é uma cor muito forte, a gente tem que ter o cuidado de trabalhar com ela, tá? Se eu sentir que tem muita tinta, eu venho no meu paninho e dou umas batidinhas aqui, ó Somente para suavizar, tá? E bem delicadamente, nós vamos começar aqui, ó, debaixo do nosso jarro E vamos arrastar esse pincel de um lado para o outro E vamos fazendo o trabalho de sombrear a parte de baixo, ok? Então do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer aí também, ó Vem lentamente, devagar, para ficar um trabalho bacana Então tá aí, ó Fiz o meu sombreado na parte de baixo, estou mostrando para vocês aqui Coloquei o meu pincel dentro da vasilinha d'água, né? Para ele não secar e estragar o nosso pincel E agora nós vamos iniciar pelas nossas folhas, ok? Para as folhas nós vamos usar as três cores básicas, ó Que é o branco, o verde pistache e o nosso verde oliva, tá bom? Peguem aí, vamos iniciar a pintura das nossas folhas O pincel sempre pode ser o dois, o quatro ou o seis, tá? O que vocês acharem melhor aí para poder fazer esse trabalho Então vamos iniciar Vocês vão pegar primeiro a tinta branca Vamos fazer a pontinha desta folha aqui, ó Vamos começar por ela A gente faz a pontinha dela bem bonita E vamos descendo com esse branco Após passar um pouco do branco até mais ou menos aqui na folha, né? Vamos molhar no nosso verde mais claro, que é o verde pistache Jogamos um pouquinho em cima do branco E vamos rodar o pincel Para uma cor entrar dentro da outra Então rodem bem o pincel, tá? Olhem lá novamente E vamos, ó Rodando esse pincel aqui para a cor Entrar dentro dos buraquinhos do pano E ir misturando no branco, tá? A pontinha da folha vai ficar branquinha E somente aqui que a gente vai misturar o verde mais claro Essa folha aqui, meninas Essa folha aqui, meninas Ela vai ficar de três cores, tá? Passei o verde mais claro Agora eu vou vir com o verde pistache, ó E vou rodar aqui embaixo Vamos passar aqui, ó Bem próximo à pétala da flor A gente entra com o verde oliva, né? Que é o verde mais escuro, ó E vamos subindo com ele Ao mesmo tempo rodando o pincel Para esse verde mais escuro Então entrar um pouquinho no verde mais claro E aí a parte grossa da nossa folha E está pronta Porque depois a gente tem que fazer Os arremates finais, tá? Então a nossa folha vai ficar assim, meninas, ó Três tons, tá vendo? Ponta branca, verde claro e verde escuro Agora eu vou fazer essa próxima aqui Lembrando que como aqui está o verde mais escuro Nós vamos ter que jogar o verde claro aqui, ok? Bom, lembrando que como a folha é três cores E a gente está usando o branco Toda vez que terminar uma folha É importante lavar o pincel, viu, meninas? Aqui, ó, o meu pincel está limpinho, ó Tá? Por quê? Porque nós vamos mexer com cor clara O nó na nossa próxima folha Então vamos molhar no branco Vamos iniciar da pontinha primeiro, ó Fazendo o mesmo trabalho que fizemos na outra, tá? Vamos passar esse branco aqui, ó E levar até a metade Ok? Então vamos lá Aqui, meninas Passei o branco Joguei o verde mais claro Para poder fazer uma divisão De uma folha para a outra Vocês estão vendo, tá? E agora eu vou jogar o verde escuro aqui nessa parte Vocês vão molhar aí no verde mais escuro Vão vir aqui nesse pedacinho, ó Vão jogar e vão rodar o pincel Fiz as duas folhas Agora eu vou fazer essas duas aqui As duas aqui vai ser o mesmo estilo dessas aqui, tá, meninas? Vocês vão pegar agora o pincel 00 Olhar na tinta marrom Ou terra queimada E vamos fazer os risquinhos do meio da folha Meninas, vamos iniciar aqui mais uma folha Sempre pontinha branca, tá bom? Tá, meninas? Faça os acabamentos aqui das bordinhas Para não tampar, fica bem bonitinho Agora entramos com o verde mais claro Iniciando a outra folha aqui, ó Começo com a pontinha branca Começo com a pontinha branca Molho no verde mais claro. Porém, nessa folha aqui do lado de cá, agora nós vamos jogar o mais claro, porque essa folha aqui, ó, a cor mais clara está aqui, tá? Então, a tendência é a gente escurecer essa folha de cá. Então, jogamos o verde pistache aqui, ó, do lado de cá. E agora, eu entro com o verde de oliva aqui, ó. Sempre rodando o pincel para misturar. Deixa eu virar o pano aqui. Esse pedacinho aqui, meninas, ó. Tira o excesso do pano. E roda aqui para misturar um pouquinho. Aí, nós pegamos o pincel 00. Depois de cada duas folhas prontas, vocês vão fazer esse acabamento aqui nas folhas, ó. Dá um risquinho no meio e vem de um lado e do outro. Essa aqui também é a mesma coisa. Olhem aí. Ok? Agora, vamos na sequência fazendo todas essas folhas, tá? Que estão do lado de cá, iguaizinhas essas aqui que a gente fez. Então, vamos lá. Vamos lá. Meninas, não sei se vocês observaram. Aqui, ó, perto do nosso jarro, tem mais duas folhas, né? Ela é essa. A gente não reparar direito, a gente acha que é uma pétala da flor, né? Mas não é. É uma outra folha. Então, na hora de pintar, temos que ter esse cuidado, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz duas aqui, sendo que uma mais clara e a outra mais escura para poder ficar essa divisão. Agora, eu vou fazer essa daqui, ó, por quê? Porque na folha de cá tem o verde escuro e na folha de cá tem o verde claro, né? Então, a gente tem que fazer um jogo de cores aqui para poder dividir uma e outra. Então, iremos iniciar pela ponta aqui com a tinta branca, tá? Então, vamos fazer aí começando aqui, ó, com tinta branca. Então, eu começo aqui a pontinha da folha, ó, passando o branco. Levo em cima do risco para tampar, né? E vou puxando esse branco para cá, ó. Vou virar aqui o meu paninho aqui, tá? Para mim fazer o acabamento bem bonitinho aqui, ó. Onde eu falei para vocês, ó, que a folha está mais escuro, então, eu estou jogando o branco, tá, meninas? Vou mostrar para vocês aí já, já. Aí, nesse pedacinho aqui, ó, a gente vai jogar a tinta branca, tá? Joguei a tinta branca, vou limpar e agora eu entro com o meu verde mais claro, ó. Em cima, um pouquinho do branco, tá? Sempre a gente joga a cor em cima da outra cor que a gente já passou. Então, por cima do branco aqui, um pedacinho, eu jogo essa tinta verde mais clara. E vou rodando o meu pincel até misturar totalmente. Aí, eu vou continuar esse pedacinho aqui, ó, com o verde mais claro. E aí, o que que eu vou fazer agora? Nessa parte que restou pra cá, eu vou entrar com o meu verde mais escuro, tá? Por quê? Porque essa outra folha aqui, ó, a parte dela descendo, está na tonalidade mais clara. Então, eu posso jogar o verde mais escuro aqui, nesse pedacinho. Inclusive, meninas, essa outra folha aqui, ó, eu vou deixar ela somente com duas tonalidades, tá? Que é a tinta branca, né? A ponta branca. E depois, eu vou descer com todo o verde mais claro, que é o verde pistache, tá? Pra folha aí embaixo. É somente pra dar mesmo um contraste, né? Entre uma folha e outra. E vai ficar muito bonita também. Eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Olhem pra vocês verem, ó. A importância de saber trabalhar com cores, né? Você lembra que eu falei de vocês com essas duas folhas aqui, ó? Essa eu deixei bem mais clara aqui. Entrei com o verde aqui e o escuro só aqui. E essa aqui, eu passei o branco na ponta e desci só com o verde pistache, tá bom? Então, a gente tem que tomar esse cuidadinho aí, pra poder ficar uma coisa assim bem bacana mesmo, tá bom? Meninas, agora a próxima folha novamente. Ponta branca. Pra trás aí, nos outros vídeos, né? Eu ensinei pra vocês vários tipos de folha, né? Folha envelhecida, né? Folha com duas cores. E essa folha aqui é uma folha tradicional. Ela é uma folha que ela é usada em três tonalidades de cores de tinta, né? Uma sobre a outra. Primeiro, a gente começa sempre com a cor mais clara, que é a cor branca. Depois, entramos com o verde mais claro, que é o nosso verde pistache. Como também poderia ser o verde folha ou o verde maçã, né? Pra poder fazer essa mistura aqui do branco com uma cor mais clara. Mas de todos os verdes que tem, eu gosto muito de trabalhar com esse verde pistache. Que eu acho que é uma cor, assim, bem interessante, bem bonita. O verde folha também não fica atrás, não, né? Ele dá um contraste bem bacana com o branco. Pra quem não tem essa tonalidade de cor, que antigamente, eu só fazia folhas, né? Com o branco e o verde folha. Mas depois que eu descobri esse verde pistache, eu gosto de trabalhar com ele também. E depois que eu joguei o branco com o verde mais claro, né? Que eu falei um pouquinho pra vocês, agora eu vou entrar com o verde oliva na parte de baixo aqui da folha, ó. O verde oliva seria o mesmo caso do que eu falei pra você, do verde mais claro, né? Bem pra trás também, eu não conhecia o verde oliva, então eu trabalhava muito com o verde musgo. Que é um verde mais escuro, mas porém, ele é mais claro que esse verde oliva aqui. Depois que eu também experimentei o verde oliva, eu passei a usá-lo mais, que eu acho que realça também mais as folhas, tá? Mas tem a opção de vocês também fazerem esse tipo de folha com essas duas tonalidades de cores que eu falei pra você. Que seria o verde folha e o verde musgo, tá bom? Meninas! Agora, as últimas duas folhas aqui, ó, eu tô fazendo o mesmo trabalho que eu fiz lá no começo, né? Ponta branca, verde claro, encerrando, finalizando aqui, o verde escuro. Porém, todas as nossas folhas aqui, a maioria, elas estão juntas, né? Sempre uma com a outra. Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa maldade aí de fazer a separação, igual eu ensinei pra vocês aí nas outras, né? Então, aqui, ó, tô fazendo uma com as três tonalidades. Porém, eu tenho uma folha aqui do lado dela, né? Que está junta. Então, se eu estou finalizando aqui, ó, essa daqui com o verde escuro, a de lá, eu vou jogar uma tonalidade mais clara pra poder fazer a separação, certo? Então, a gente vai iniciar ela com a tonalidade mais clara, que é o branco, né? Vamos jogar o verde mais claro desse lado aqui, porque finalizamos aqui com o verde escuro e deixamos o verde escuro desse lado aqui, ok? Vamos fazer juntas. Então, iniciando aqui, ó, com a pontinha branca. Uma coisa também que eu queria falar pra vocês, que às vezes, de tanta gente ir lavando o pincel na água, ela suja muito, tá? Então, é bom vocês trocarem a água também, tá? Se vocês viram que a água tá bastante suja, bastante turma, vão lá, joguem essa fora e troquem por uma água limpinha. Porque costumam vocês lavarem o pincel na água suja e o pincel sair um pouco sujo, né? Ou com alguma outra cor de tinta que esteja no fundo da vasilha, tá bom? Então, façam isso também. De vez em quando, observem. Se tiver bastante suja, vão lá e troquem a água por uma água mais limpa. Bom, agora aqui, ó, estou vindo com o verde mais claro aqui do lado da folha que eu já pintei, aonde a tonalidade ficou mais escura, tá? Então, esse lado aqui vai ficar com a tonalidade de verde mais claro. Então, eu joguei o branco na ponta, estou aqui jogando desse lado o verde mais claro. E do outro lado, eu vou entrar com o verde escuro, tá bom? Meninas, após as nossas folhas estarem prontas, ó, estão vendo? Todas ficarão prontas. Nós vamos pegar agora e vamos fazer esses risquinhos aqui com as florzinhas, igual eu expliquei pra vocês, tá? Esses risquinhos a gente vai permanecer, é, eles com a tonalidade verde mais escura, né? Vocês vão pegar um pincel que vocês quiserem aí. Podem fazer com o pincel mais lá ou com o pincel fininho, tá? O zero, zero. Aí, vamos puxar aqui, ó. Igual eu estou fazendo aqui, ó, tá? Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer as outras aí também. E vamos valorizar esse nosso trabalho aqui, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Os pinguinhos que eu falei pra vocês, né? Que era pra deixar aqui, ó, né? Essas bolinhas aqui, ó. Comecei já a fazer um risquinho aqui, tá vendo? Eu não fiz uns pinguinhos aqui. Esses pinguinhos são das flores. Então, a gente pode, é, pegar tanto o amarelo ouro, o laranjado ou... Então, vamos lá. Com o pincel aqui que eu tenho aqui, que ele tem um pouquinho pelo, eu vou pegar só a lateral dele, tá, meninas? Vou molhar, ó, somente no pedacinho do pelinho aqui. E vou apertá-lo aqui de lado, ó, pra poder fazer essas pétalas da florzinha, tá? Então, ó, é só apertar. E aí, a gente vai montando a florzinha. Porque vocês lembram que eu falei que não precisava de riscar? Porque a gente mesmo vai fazendo, tá? Aí, com o mesmo pincel sujo, eu molho na tinta branca e por cima do azul, eu vou apertá-lo aqui também, ó. Eu vou mostrar pra vocês, bem próximo, como que vai ficar. Aí, eu pego o cabo do pincel, molho na tinta amarela e vou no meio e faço o miolinho dessa flor, ok? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Olhem aí, pra vocês verem. Então, nós vamos fazer em todo... Vocês vão pegar o desenho e vão olhando. Aonde tem essa florzinha, vocês vão fazendo, que eu vou fazer aqui também. Finalizando aqui essa florzinha. Do jeito que eu falei pra vocês, né? É bom olhar lá, não pegar o risco. Por isso que é importante a gente ter o risco em mãos, porque, por ele, você vai analisando e vai olhando onde tem os detalhes finais, né, meninas? E vão fazendo, né? Então, aqui, ó. Eu estou matizando a florzinha azul com um pouquinho de branco, pra realçar. Vai ficar muito mais bonito. Correto? Correto? Olha aí, meninas. Que gracinha que ficou, olha. Tão vendo? Então, o que eu falo aqui é importante a gente sempre valorizar o trabalho, né? Agora, eu estou pegando o pincel 00, tá? A minha tinta marrom. E vou fazer os pequenos arabescos aqui. Arabesco, eu já falei pra vocês, que são aqueles risquinhos, né? Que a gente faz e vai puxando pra poder dar mais realce no nosso trabalho, tá? Então, quanto mais vocês fizerem, mais bonito vai ficar. Eu estou puxando alguns aqui. Sempre que acaba a tinta no pincel, vocês vêm, ó, façam de novo. Vou lá, ó. Morro, faço a voltinha e realço, tá? Isso eu vou fazendo em volta do meu trabalho todinho. Aonde eu vejo que tem necessidade de colocar, eu vou lá e coloco, tá? Eu aqui estou fazendo com terra queimada. Mas, quem não tem terra queimada, pode fazer com marrom, tá bom, meninas? Vai ficar bonito do mesmo jeito. Vou puxar mais um aqui. Então, pra aula de hoje, aí, ó, finalizamos as nossas folhas. Igual eu falei com vocês, tem que tomar cuidado quando as folhas estão juntas, tá? Pra poder ficar a separação de uma das outras, ó. Fizemos as nossas florzinhas, né? O nosso sombreado embaixo. Vamos parar por aqui, né, pra poder a gente descansar um pouquinho. E na quinta-feira, finalizamos esse nosso trabalho maravilhoso, ok? Fica aqui um grande abraço, né, pra todas. E até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo, meus amores.